Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera Aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal Dessa vez iremos falar sobre a DLC 4.0 Sim, iremos falar algumas informações que já são confirmadas e outras que já são quase oficiais Não são muitas coisas, por isso que o vídeo de hoje pode ser curto, então fica até o final, já deixa o seu like Também se inscreve aqui no canal pra eu não perder nada, eu vou cobrir vocês de tudo que for saindo em relação a DLC 4.0, 5.0 e até também sobre o PES 2021 Então se você quer saber todas as novidades na hora, se inscreve aqui no canal Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa DLC como de costume aqui no canal né Sempre costumamos conversar e falar sobre as DLCs que estão por vir e essa não será diferente cara Vamos falar sobre a 4.0 porque já sabemos algumas coisas que já são quase como certas Chegarem né pessoal, na própria atualização do jogo Já temos uma possível data, uns possíveis novos conteúdos E vamos começar, primeiramente vamos começar pelo óbvio Sim, o que devemos ter? Como de costume a atualização, o que ela contém? Contém novas fases, então eu diria pra vocês que a 4.0 deve contê-lo por volta de 30 a 50 novas fases Isso sendo bem otimista né pessoal, então devemos ter por volta dessa quantidade Também quem sabe duas faces do campeonato brasileiro, isso quando a Konami está bem, vamos dizer que bem generosa com a gente Eles costumam incluir 3 ou até 4 né pessoal, porém como eles estão com um foco maior Nas equipes que disputaram a Eurocopa, eu acho que nós não receberemos muitas faces do campeonato brasileiro Então eu diria pra vocês que umas duas pelo menos devem chegar, creio eu, que faces bem pedidas pela comunidade Então vamos ver quais faces serão essas Também pessoal, teremos obviamente outros conteúdos muito interessantes né pessoal E primeiramente vamos começar a confirmar uma possível data Sim, como eu trouxe pra vocês, eu acho que uns dois vídeos atrás nós discutimos sobre isso E eu vou ressaltar aqui porque nem todas as pessoas viram aquele vídeo A Konami confirmou as datas em que teremos manutenções no game né, grandes manutenções E como você sabe, as grandes manutenções no caso são as DLCs né pessoal O patch de jogabilidade por exemplo, que vem nas DLCs, aquilo sim é uma grande manutenção Na gameplay, atualização, então eles liberaram as datas E por incrível que pareça, a próxima é uma data que nós já meio que suspeitávamos que seria uma data próxima Que chegaria a DLC 4.0, então eu acredito pra vocês que eles sem querer divulgaram sim a data Que é o dia 30 de janeiro, então anote aí na sua agenda Que será em uma quinta-feira como eles sempre costumam lançar as DLCs Então dia 30 de janeiro receberemos muito possivelmente a DLC 4.0 Se não for no dia 30 de janeiro, eu acredito que será uma semana depois no dia 6 de fevereiro Então entre essas duas datas com mais foco, com mais ênfase para o dia 30 Deve estar sendo disponibilizado a DLC 4.0 do game, ok pessoal? O que mais sabemos que conterá? Sim, que tivemos a confirmação por parte do André Bronzoni em entrevista à última ficha E sim pessoal, teremos o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Como assim o rebaixamento? Como vocês sabem, os torneios se encerraram agora em dezembro né pessoal Tanto a Série A quanto a Série B do Campeonato Brasileiro E nós já sabemos quem foi promovido para a primeira e que foi rebaixado para a segunda divisão Então sim, isso também acontecerá no game Então o Cruzeiro por exemplo né pessoal Que até então está na Série A pelo menos no PES 2020 No início, no finalzinho de janeiro Ele será retirado e rebaixado para a segunda divisão Então você cruzeirense aproveite demais para jogar com a sua equipe Até ela ser retirada da Série A Isso eu posso confirmar para vocês Agora se teremos também as equipes que subiram da Série C para a Série B atualizadas Isso eu não sei Porque não temos as equipes no jogo né pessoal Então não sei se elas serão incluídas E por exemplo, as equipes que desceram para a Série C serão retiradas Ou serão jogadas lá para os outros da América Latina Isso eu não posso cravar para vocês se acontecerá Ou não acontecerá Quanto a atualização do Campeonato Brasileiro pessoal A atualização dos elencos Eu diria para vocês que nós devemos ter com bem pouca intensidade Eu diria para vocês que nós receberemos as atualizações que foram feitas há um pouco de mais tempo Como vocês sabem, o Corinthians, o Vasco, o Botafogo Algumas equipes como essas ainda assim se encontram desatualizadas né pessoal Então sim devemos receber essas atualizações Como vocês sabem também estamos em andamento né Com a janela de transferências aqui no Brasil Transferências já foram concretizadas Como o Luano, o Corinthians, eu acho que o Pedro Rocha no Flamengo se eu não me engano Então eu diria para vocês que essas transferências com um pouco mais de pontualidade Não serão feitas, não serão executadas na 4.0 Por que mano? Porque como vocês bem sabem O Brasil é uma bagunça e não temos agilidade nenhuma Em mandar, em fechar o contrato Em mandar para a Konami E eles tem que esperar isso tudo ser feito Para conseguir fazer a atualização no game Por isso que transferências como o Tchacko Volpi no São Paulo Só ocorreu agora em dezembro né cara E o cara está desde janeiro no São Paulo Então pode, mano, posso dar como certo Que não teremos essas atualizações Que ocorreram mais recentemente Na DLC 4.0 Talvez na 5.0 elas ocorram Mas isso sendo bem otimista mesmo Na 4.0 é quase certeza que não Também pessoal, obviamente teremos novas chuteiras Nova bola, quem sabe, como sempre ocorre Mas também teremos um ou dois novos estádios Já temos sim estádios para discutirmos Que chegarão, quem sabe Bom, eu diria para vocês que receberemos dois novos estádios Isso é o meu palpite Entre esses estádios que podem estar chegando É o estádio da final da Euro Que já foi confirmado Que é o próprio Wembley Stadium Eu acho que não chegará Na 4.0 Chegará só na 5.0 Que é sim a DLC Que deve sim ser a DLC da Eurocopa Então 5.0 deve vir Já com o estádio da final Mas podemos receber o estádio do Zenit Petersburgo Que foi confirmado Porém ainda não chegou O estádio do Mallorca também Pessoal que foi confirmado E também o estádio do Sport Recife Que é a Ilha do Retiro Talvez receberemos dois novos estádios O meu palpite é que nós receberemos O estádio do Zenit E também o estádio do Mallorca Que já são dois estádios Que já foram confirmados pela Konami O estádio do Sport ainda não foi confirmado Por isso eu acho que ainda não chegará Na 4.0 Bom pessoal O que sabemos até o momento São essas coisas Obviamente sabemos que terá face Sabemos que terá o patch de jogabilidade Por exemplo Porém não temos Nós não sabemos que terá isso Que terá face Terá Mas não sabemos quais são Por isso que eu não vou citar aqui pra vocês Eu não vou dar chute Não vou dar palpite O que sabemos que virá São essas coisas que eu falei pra vocês No vídeo de hoje Então isso já é quase como certo vir Ok Os estádios O rebaixamento As atualizações do Brasil Que não devem ocorrer A data Então isso é o que de fato É quase oficial Ok Tudo isso é quase oficial Não vou confirmar Porque como vocês sabem Eu não confirmo coisas Com muita antecedência Embora seja realmente Com 80 ou 90% de chance De se concretizar Beleza Bom Então por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Até a próxima E Falou E Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma